Presidente, eu ainda fico impressionado como é que algumas pessoas têm hipocrisia de vir aqui no microfone dizer que não é momento de fazer política e ter disputa política e é só o que faz quando fala. O presidente Bolsonaro não deixou faltar nada para ninguém nesse país durante a pandemia, junto com o Congresso Nacional. Nós aqui, nós juntos, somos responsáveis por salvar milhões de pessoas nesse país. Agora, o presidente Lula tira alguém que está mais preocupado em perseguir quem faz uma crítica ao governo Lula nesse momento pela sua fraca atuação até o momento nesse cenário de guerra e coloca o pretenso candidato a governador do Rio Grande do Sul para ser a pessoa que vai autorizar ou que, em tese, vai levar as verbas do governo federal para o Rio Grande do Sul, é descarado isso, é pega mal, é uma falta de sensibilidade usar a pessoa para ter capital político pensando nas próximas eleições. Então, presidente, eu quero encaminhar o voto sim a esse destaque. Quero dizer que, pelo deputado Marcel Van Hatten, acabei de falar com o governador Eduardo Leite, que disse que apoia esse destaque, ou seja, o governador do Rio Grande do Sul apoia o destaque e a maioria da bancada aqui do Senado do Rio Grande do Sul também apoia o destaque. Então, óbvio que nós aqui vamos insistir na importância de se fazer esse gesto agora. É mais do que um gesto, isso é algo concreto. Por isso, a minoria encaminha o voto sim.